Se você gosta de Gashica, eu continuo trazendo aqui no canal, vamos deixar muito like nesse vídeo, compartilha com todos os seus amigos Se você não é inscrito, já se inscreva no botãozinho, vem ali aqui embaixo e marque o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo Tô vendo esse personagem bem aqui? Se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora, bora pra essa linha de hoje que é um alfo e uma escola de demônios criada pela Estela Vamos contar até 3, vamos começar juntas É 1, é 2, é 3 e começou! Então, essa é a escola Espero me dar bem com os alfas A escola é bem diferente Ai moço, me ajuda a esconder, por favor! Meu Deus! Merda, ela não está aqui Eita, um alfa? O que ele faz nessa escola? Agora, isso não me importa Ele só deve estar errado de escola É bem comum eles errarem a escola, bando de burros Nossa, as orelhas Aquilo era um demônio Obrigada por me ajudar Obrigada por me empurrar pela janela e fazer eu cair e o mato Ele caiu? Tem uma folha no meu cabelo Ai, minha cabeça dói tanto Um demônio? Ei, calma, eu não vou fazer nada Que tipo de escola é essa? Escola para demônio, senhor alfa Quê? Eles devem ter errado o endereço da escola, não é possível Ah, se quiser posso te levar até a diretoria Ah, me leve Arranjou o briga novamente, senhorita Cherry Ah, dessa vez não E o que você deseja então? Ah, esse menino quer falar com a diretora Seus olhos são lindos, seu cabelo parece macio Cherry, saia da sala E que a diretora é de vela, véi Vamos lá, o que você deseja falar com a diretora? Mas a escola é só para demônios e eu sou um alfa Imagino como deve ser difícil Então qualquer ajuda pode contar comigo Eita O que você está tentando fazer? Ah, ouvi a conversa da Vicky e o alfa Alfa? Sim, sim, agora faz silêncio Ah, oi, você está lindo hoje Eita Então, esse é o alfa Meu Deus Você namora alguém, lobinho Ah, não Meu Deus, na frente da outra Olhe para os meus olhos Não ouse usar o seu poder com ele, Sami Finalmente te achei Não ouse tocar nela Se não quiser que eu quebre a sua cara Eita Saia daqui, logo Ah, obrigada Só isso Eu vi o que você tentou fazer Não ouse usar o seu poder contra ele Se quer conquistá-lo, conquiste sem seu poder Me desculpe por isso Ah, sem problemas Me chamo Cherry De cabelo rosa, Sami É a loira E a loira Vicky Seja bem-vindo à escola Ela mudou de humor tão rápido Ah, obrigado Eu acho Qualquer ajuda é só me chamar Seremos amigos a partir de agora O olhar dela Me dá calafrios A cara dele, velho A noite Se vista direito, Sami Qual é, Vi? Que até parece que algum menino entraria por aquela pó O que deu nela? Hiro O que você está fazendo aqui? Eu sou desse quarto Quanto azar eu tenho para cair no mesmo quarto que elas Hiro, você acredita em destino? Porque parece que o destino quer que eu e você fiquem juntos A cara da Vicky, velho Três dias depois Eu realmente fiz amizade com elas De todas as meninas que eu fiz amizade Logo com elas Hiro Oxi, quem é essa? Ué? Ana, como você conseguiu entrar nessa escola? Meus pais pagaram para eu poder entrar nessa escola Eu nem acredito que você está aqui também Quem é ela? Como ela fez isso? Ixi, está todo mundo gostando dele, velho Meu Deus Alunos, amanhã iremos até a praia em comemoração As meninas do Rodionelo Oi meninas Onde está o Hiro? Ah, bem O Hiro não quer ver vocês Meu Deus Ele me disse que vocês eram bem estranhas E não larga do pé dele Estranhas? Olha garota O Hiro nunca falaria isso de nós Não sei se era para eu mostrar isso Mas olha esse vídeo Oxi, só abroca o vídeo Ué? Coitadinha As Hiro chamam elas de estranhas Vocês se magoam bem fácil Ih, a menina veio para atacar o terror No dia seguinte Oxi, eu estou dançando Meninas Ah Ah, não fique assim Eu estou aqui para te ajudar em que precisar Mal ele sabe que é ela Obrigado, Ana Eu vou buscar alguma coisa para beber Tão tolos A menina está causando caos, velho Olha isso Depois desse dia Minha começou a falar mentiras sobre o Hiro para a gente Ih O Hiro precisa descobrir isso Olha Ué Tadinho, velho O Hiro está chorando todos os dias Olá, meninas Querem ver algo interessante? Quem é essa? Ah O que você está fazendo? Não vê que está machucando ela? Ela nunca fez nada para vocês Ela apenas mentiu para as meninas Falando coisas horríveis que você dizia delas Isso é mentira, não é? Irei te mostrar Agora iremos nos resolver da minha maneira Eita Bagaceira Trinta minutos depois Ah, desculpa Hiro por acreditar na Ana Está tudo bem, aliás Não é a culpa de vocês É, por que não recomeçamos de um jeito melhor? Por mim, tudo bem Ah, ele ficou com a zanelinha de novo Aliás Quem era aquela menina? Minha irmã Ela não tem chifres? Ela tem sim Certamente ela escondeu o chifre Ela não é corna com pomada Meu Deus Meu Deus Eu não sabia que vocês podiam me esconder nos chifres Você não reparou que no primeiro dia que nos encontramos A menina que estava atrás de mim estava sem chifres? É, eu não reparei Anos depois, meu Deus O salto foi gigantesco Quem são essas? Ué? Parabéns Vocês conseguiram pegar as crianças Relaxe, Hiro Na próxima você consegue Ah Enfim Desculpa pelo final O que? Gente Com quem o Hiro ficou? Meu Deus A incógnita que nunca vai ser respondida Não creio Meus amigos Gostei bastante da história Espero que vocês tenham gostado também Comenta aí embaixo Com quem vocês acham que o Hiro ficou Eu acho que ele não ficou com nenhuma das três E que ele acabou fazendo babado o filho delas Enfim Deixa o like e compartilha com seus amigos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que vocês assistiram E até o próximo vídeo Fui